Salve rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele videozão pra vocês mano, de início de vídeo rapaziada Já vai deixando aquele likezão aí, certo? Tá fortalecendo nós aí rapaziada, se inscrevendo no canal, certo mano? E hoje tamo aqui rapaziada com mais vídeo da nossa série GTA Vida Real, certo rapaziada? Tamo aqui com o mano Doca, o bichão tá de saveiro aí, ó Ô mano, tá ligado filhote, procedimento E rapaziada, se liga no carro que meu pai lançou, mano Logo, opa, lá 4.1S, diplomata mano E acho que ele virou dono de poço, né? É louco Isso aí é louco, misericórdia Nossa Esperando só o Roger rapaziada, encostar pra cá Eu acho que é ele ali, né? É ele ali É ele ali, é ele Ele já travou Que isso, né? O carro dele travou na rua Nossa, mano, tem que ajudar ele lá Pera aí Caramba, o carro dele travou Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ai, é passado Caramba, seu carro travou na rua, doido Travou aí, ó Meu Deus, pera aí, vai Tá feitando Feita aí Vai Vai, vai, vai Deixa eu ver se ele vai pra frente Se for pra frente vai me atropear aqui, ó Rapaziada, olha esse cara que louco O que que ele fez no carro dele, rapaziada? Nossa Vai, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, vamo embora Nossa, mano Nossa, vai Aê, foi, foi, foi Nossa Nossa, rapaziada Esse cara é maluco da cabeça, mano Olha o que que ele fez no carro dele, rapaziada Mano, mas ficou bonito, hein, miado Achei que você ia montar tudo Ficou chave Ah, mudei, meu brother Ficou da hora Costa dele Nossa Vamos lá, viado Que eu vou tirar a pop Eu marquei, irmão Vamo lá, então Entra aí, entra aí Eu vou na salveira do Noca, filho Me dá um tiro Não, vou com você Não, não tem que fazer minhas bagagens Você vai receber Ah, tá Caralho, galera Olha isso, rapaziada Meu Deus, iado Tá muito baixo esse carro Nada do Detran, velho Seu carro chegar Seu carro chegar até lá Nada do Detran Ô, louco Tô desmerecendo o cabelo Não, velho É que tá muito baixo Cê é louco Ó Pegando tudo, ó Ai Doendo a minha alma Nossa 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 Não, velho Não reclamo, não O Golf Nem sobe direito ali A garagem Nem tá subindo direito Mano, ó o bagulho Nossa Nossa E a rua pra cá, mano É muito Cheio de buraco Oxi, oxi, oxi Aí o deidão Ai Meu Deus O bagulho raspa sem nada Viado Eu moei Ai Nossa Nossa Senhora, velho Que isso Seu bagulho raspa Sei nada, velho Qualquer coisinha Tá rascando Tá 0-0 Pics ainda, tá? Rapaziada Imagina se o Golf fosse assim, velho Tá Ah, porra Nossa, eu dei uma falhada na voz Tem que andar 20 por hora Papo reto Imagina se o meu Golf fosse assim Que dó que ia dar Dó? Tem que ter dó, não Esse é maluco da cabeça Ó, ó Ó, ó Entra na frente do caminhão Eita Tem que fechar Vou passar aqui Senão não vira Ó, o Scania Olha aqui Olha que eu já tenho que passar aqui Prolançou logo no Opala, viado 4.1 Seu pai? É Tá, porra Aí eu tava falando aqui Da apesar do vídeo Acho que ele viu o dono de posto, parece Eu dou o dono de posto Porra O gerente da Petrobras Porra, você é louco, velho Coragem demais É louco, mano Ah, mas é doido, tá ligado Você tem que ver como que tá Tá novinho, vermelho ainda Que ele pegou Nossa Vai ganhar bonito, velho Bonito demais, sério Falei, não é? O Pop vai voltar também Depois vai fuga É, fuga não O que tu fez, mano? O Pop e empresa Oxi, parça Esse dia eu fui no Rodograu com os moleques, tá ligado? Eu não lembro se você tava Acho que você não tava, não Não tava, não tava Tava eu, o Cauê e o Doca Aí tá, ele tá lá dando Um grau, tá ligado Do nada, a Brota a Spin, viado Aí se você acha que eu vou parar, é? Ah, tem que parar, pô Mas minha Pop e ela tá Não dá no grau Minha Pop tá com muita viada, né? Por parte, de qualquer jeito Ela ir por parte Nossa, mesmo, você não parasse É, isso Parando ou não Parando ou não Ela ir por parte De qualquer jeito, entendeu? Vai ser louco também Ah, mas eu já sou conhecido Nesse mundo aí, infelizmente, entendeu? Vai, então tá no seu logo, então Tem uma vez que eu tava Que o Doca tava na oficina dele Lá E eu fui Tridente da oficina dele Com o D&D e fuga ainda Eu vou ensinar a levar em 4x aqui, ó Tá, pô De onde você tirou isso? Ah lá, rapaz O cara dá uma garbada agora Vai, filho Vou te mostrar o cano aí Bem grande Mas é Airsoft ou é? Procedência duvidosa Essa daí Eu sou Airsoft Olha, é Rofi Airsoft É Airsoft Essa mala aqui, fura Então não é Ai Pô, mas será louco? Seu carro tá pegado demais Dali Eita porra É, mano, esse é asfalto aqui, mano? Ah, meu Deus do céu Então é, ó Eita porra É, um buraco ali Você é louco, viado É Ó, tem que virar que nem caminhão Nossa senhora Igual Tem que virar igual jato Nossa, quase Tem que virar igual jato Aí na rua Vira da rua Nossa senhora Nossa, o buraco aqui Aqui tem asfalto de boa Aqui Então, olha aí Mas que aí tem carro rebaixado assim Sem tirar a pele O que que é isso? Pô, porra Mas que é um bagulho de confortável Isso aqui vai ficar ruim Ai, 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 ai Ó, ó Será que entra ali? Entra aí Eita porra Nossa Será que entra? Puta que pariu Travou, né? Pera aí Caralho Vai, velho Vai lá, vai lá Deixa aí Deixa aí Deixa aí Senão não sai depois É isso, rapaziada Eu vou Vou entrar ali dentro do Detran Certo? Eu vou mostrar o papelzinho Pra eles lá Do agendamento que eu fiz Vai mostrar no celular Aí eu já vou tá tirando a moto Aqui Tem que pagar ali também E é isso, rapaziada Eu já volto aí pra vocês Aí, Rocha Conseguiu colocar o carro aí, velho? Ai, ai Tá conseguindo, né, velho? Tá com a cerveja da bunda, sério Tá bonito, hein, velho Eu vou mostrar do carrinho Pô, isso tá mó chave Ah, sabe o que eu fiz ali Pra colocar aqui? O que? Ah, mano Eu coloquei um peso ali na frente, né? Mas não aquele do T lá Aí, rapaziada Opa Pagou aquela carroça, velho? Aquela carroça, velho Paguei Ô, senhor, então Aqui o papelzinho aqui, ó De retirada aí da modelo Pop 110i Tá, mano Já ajeito pra nós isso Tá enrolando aí Pô, louco, ó Calma, calma Tá, porra Já o chassi aqui, velho Não, mas olha logo O homem da viada Esse daqui que é a pola É, seu tio Olha logo o ômega, viado Tá, porra Ô, ômega Não sou o Santa Fé Nossa, essa roda aqui vale meia moto É a sua, junto Essa roda desse ômega Vale um monte O viado da Santa Fé é zeradinha Ué, tem os carros zeradinha aqui, ó Nossa, uma colombia, viado Não Tem logo uma pop Oxe, tem até uma TV aqui dentro Cadê? Olha que a da combi, ó Puxa, boa chave Não, deixa eu ver Nem vi essa combi aqui É, rapaziada Ó, TVzona Se ligando as motinhas que tem aqui Ô, cadê aquela mais? Ô, quer dizer Cadê aquela pop? É, é Aqui, ó Nossa, viado Essa XR Oxe, parece aquela sua Você não tinha uma XR10? Não, não tive XR10 não Ah tá, achei que você tinha uma dessa daqui Ó a pop Outra pop aqui, viado Se liga, vai com o Dory A porra Aê, Rocha Aproveita que ele tá ali, ó Você trouxe Você trouxe chave lá do carro, lá? Oxe, já vou me enxar aqui, calma Não, 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 não Pega esse Dory aí, ó Pega esse Dory aí, ó Pega a chave lá do carro, lá Pega lá, pega lá, pega lá Peraí, peraí Tira esse Dory aí pra nós Dory é bom, cara Peraí Nossa, é só 1.200, rapaziada Nossa, a culpa Eita, eita, eita Nossa, se quiser roda, é MT Tirou aí, Vento, tirou? Aí, foi Bora, bora, bora X, x É, rapaziada Ele só deu pra eu deixar a moto original Mas como achei que o cara do Leilão ia vir aqui, rapaziada Ele nem veio Então nem vou deixar o Leilão Pô, valeu aí, trouxa Pô, quer dizer, amigo Aí, aí Pô, mas, caralho Já sai como, ó Cadê o Rod? Vamos lá, rapaziada Nossa, senhora Mas tem que virar 3 anos pra virar o carro lá, rapaziada Vamos lá, grauzinho Ó, ó, ó Nossa, aqui raspa muito, mano Nem pra andar raro Imagina Vamos lá, rapaziada Ó, ó, ó Controle, hein Nós já saímos do Detran assim já, rapaziada Vai, procedimento Os caras não mexeram nada na moto, velho Nada Acho que foi a migué pros caras levarem a moto embora Ó o Brasil, rapaziada Rola Ai, segura Ó, é isso, rapaziada Vou finalizar o videozão por aqui, certo? O videozão foi rápido aí Só pra tirar a pop mesmo de lá Logo tava, tava osso já E é isso, rapaziada Quem participou com nós aí foi o Roger e o Doc A nossa velha, rapaziada Salve No finalizar o vídeo por aqui, certo? Passa no canal dos moleque lá E é isso, rapaziada Valeu, falou Fui